Música Mas isso foi a maior revolução A primeira coisa que ele fez Baseou isso na simplicidade Movimentos naturais do ser humano A segunda que a gente já falou São movimentos rápidos Dizem que eu falo movimentos curtos Eu não estou aqui devagar Eu não estou aqui fazendo isso aqui Que leva pra mim tempo pra chegar lá Eu estou aqui fazendo isso aqui Que não leva pra mim tempo nenhum E quando ele tem que fazer 80 centímetros de distância Eu tenho que fazer desde Dizem que eu falo Eu posso estar 100 pés mais lento do que ele E ainda consigo defender O Karmagar é uma técnica de defesa pessoal Que foi criada no início da década de 40 Por um homem chamado Emile Hirtenfeld Ele criou o Karmagar como objetivo Que qualquer pessoa independente de idade Sexo, preparo físico Também se não fez nunca nenhum tipo de esporte Vai ter a capacidade de se defender em qualquer situação E contra qualquer agressor ou agressão Não importa se a agressão vai ser de mal, de perna Garfa quebrada, vara de ferro, ameaça de arma de fogo Se a agressão vai ser pela frente, por lado, por trás Se você está em pé, sentado, deitado No Karmagar a gente tem uma resposta para qualquer tipo de situação Sempre uma resposta simples Que qualquer pessoa com pouco tempo pode aprender Movimentos sempre muito curtos Atingindo pontos mais sensíveis no corpo da agressão Assim eliminando a necessidade de uso da força bruta E assim possibilita para qualquer um mesmo conseguir enfrentar qualquer agressão Eu sou hoje o oitavo dano Uma das maiores graduações do mundo Eu trouxe o Karmagar em 18 de janeiro de 1990 Isso que eu falava há 26 anos A coisa mais difícil que foi para ensinar as pessoas a falar Karmagar Hoje todo mundo fala Karmagar fácil Naquela época ninguém conseguiu falar Karmagar Mas desde o início eu tenho que falar que as pessoas abraçaram uma filosofia Abraçaram umas técnicas E as pessoas hoje procuram alguma coisa mais objetiva Que com pouco tempo dá para chegar para bons resultados em defesa pessoal Eles procuram às vezes a atividade física Mas que é remunia útil e agradável Atividade física e aprendendo, se defendendo Então na verdade o Karmagar tem toda essa gama de oportunidades Que faz o Karmagar ter tanto sucesso Pela resposta que ele dá Isso que eu falava Se preparar o homem com uma defesa pessoal com pouco tempo E tudo o que engloba a atividade física O objetivo do Karmagar é mesmo ajudar para as pessoas Fazer diferença na vida das pessoas Se um dia ele vai ser agredido na rua Não é objetivo, é campeonato Quando você entra em campeonato Você tem regras, leis, juízes O que não tem no Karmagar A gente não tem regras, não tem leis Não tem juízo Você pode fazer qualquer coisa Só volta para casa inteiro Você pode usar qualquer coisa ao seu redor A câmera que está na sua mão O microfone que está na sua mão Qualquer coisa para ajudar para você Para se defender Para ampliar a sua potência Para poder voltar para casa inteiro Então na verdade a gente não está abertos Para essa exposição de ir para o campeonato Limitar a nossa filosofia de trabalho Já passou na minha mão a verdade Dezenas de milhares de alunos Entre alunos de uma academia E força de segurança a nível privado Ou forças armadas ou polícias Não, não tivemos nenhum caso até hoje Em 26 anos Que alguém levou o Karmagar para o lado errado Do comportamento Visita o nosso site Karmagar.com.br Entende pouco mais sobre Karmagar Depois a coisa mais importante Procura um instrutor habilitado Instrutor reconhecido pela federação Para você não vai cair na mão de um aventureiro Que fez qualquer curso e Aprendeu nada Ok? Aqueles que compram diplomas Aqueles que fazem cursos rápidos Para virar alguma coisa Isso mostra alguma coisa Sobre a sua personalidade Sobre a vontade dele Se ele não dedicou para ele mesmo Imagina como vai dedicar para você Tampouco um instrutor habilitado Reconhecido pela federação Que está no nosso site A lista de todos Nossas centenas de instrutores Hoje nós somos 144 instrutores Na federação Ok? Tem em quase qualquer lugar Você pode achar instrutor Mas A verdade O recado que eu quero deixar Não é nada disso Não em todos os lugares E não em qualquer um Consegue identificar com o Karmagar E não em todos os lugares É fácil para você chegar para o Karmagar Importa que você treine Faz alguma coisa Que vai dar para você Habilidade física Que vai dar para você Autoconfiança Que vai fazer você viver melhor E se um dia vai acontecer Que você vai saber Alguma coisa Pelo menos para fazer Isso que é importante A importância É que as pessoas Fazem alguma coisa Para poder voltar Para casa em Deus E claro Se há possibilidade Vem fazer as nossas aulas De ser sempre convidado Para uma aula experimental Sem nenhum compromisso Tá? Um Dois Talvez mais Quando você precisa Para decidir Que se isso mesmo Que você quer Ok? Vem conhecer o Karmagar Porque ele mesmo Dá para você a capacidade Com muito pouco tempo Ter muito bons resultados Do time de defesa pessoal Mas de novo Só faz Só treina Não importa o que Música Música ikka Música Mamãe pingueu, mamãe pingueu Badama samba, bagama, samba, bagama Bruna lãi lama, brum da lãi lama, brum da lãi lama Lama ta-n differs, tela lãma ta-n differs Mamãe pingueu, mamãe pingueu, mamãe pingueu Mamãe pingueu, mamãe pingueu.. Zeinnit ветrabero Usingunga Transcrição e Legendas Pedro Negri